Nós estamos aqui agora com o rapaz, o acusado de ter colocado fogo na padaria Santa Fé, ali no mercado municipal. Amigão, boa tarde. O que deu em você ter colocado fogo na padaria? Está acontecendo alguma coisa com você? Nada declarado. Foi? Só através do meu advogado. Seu advogado? Isso. Mas o que levou você a colocar fogo? Segundo o que eu estou sabendo, é que você tem uma ex-namorada lá. Ex-namorada não. Minha ex-mulé não tem nada a ver com isso. Então é sua ex-mulé. O cara me agrediu. O cara me agrediu. E outra coisa, eu não tenho nada a ver com ninguém. Sim, mas o cara te agrediu de que forma? Verbalmente e me espancou na rua. Foi? Me espancou na rua. Mas você acha que isso é justo você colocar fogo na padaria? O galão escorregou. O galão escorregou. Está lá para dentro. Eu fui pegar ele e ele correu para dentro. Sim, mas o galão escorregou e aí você acabou botando fogo. Eu botei fogo, não. Negativo. Está certo. Então essa é a sua avenção. Seu nome? Não tenho nada a declarar, só aprendo o mesmo agrado. Você já conseguiu, o advogado já sabe? E agora, como é que vai ficar a sua vida agora daqui para frente? Amor de Deus. Amor de Deus? Com certeza. Tá, mas você tem alguma coisa para falar para as pessoas, até mesmo para se defender agora? Minha defesa é que eu sou um cara, um cidadão de bem, nunca fiz nada na boca de ninguém. Você nunca foi preso? Nunca. Graças a Deus, não. Tá certo, a gente agradece você. Valeu? Um abraço.